Ah, ele parou no esquipinho ali? Cadê o amigo dele? Ele parou ali atrás de uma pedra, tá vendo? Cadê o amigo dele? Vamos ver se eu pego ele aqui, ó. Ah, ele tá ali, ó. Pronto, deixei ele inconsciente, um deles tá inconsciente. Tem dois ali? Tem um só. Ah, um amigo tá indo. Ah, ele... Ó, ó, ele tá ali. Matei. Matei. Morreram os dois. Vem tem mira 3X... Vem, tem mira 3X...